Aqui, 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 aqui no subaco, aqui, aqui no subaco Novinha Descendo, 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 descendo devagarinho Descendo devagarinho Pro DJ Swat e pro DJ Mineirinho Tem as, tem as, tem as novinha Vai, senta, 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 senta aqui Vai, vai, senta, 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 senta aqui Vai, vai Vem por cima da piroca que eu faço sua alegria Vem por cima da piroca que eu faço sua alegria Que se envolver com a tropa dos piroca invernizada Vai safada, vem na vara Se trombar com Mineirinho vai tomar pente entrembada Vai safada, vem na vara Vai safada, vem na vara Aqui, 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 aqui no subaco Talco, 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 piru na buceta dela Talco, piru na buceta dela Talco, piru na buceta dela Talco, 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 piru na buceta dela Eu sou rico, tentei a nervogação, né? Aqui, 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 aqui no subaco Aqui, aqui no subaco Novinha Descendo, 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 descendo devagarinho Descendo devagarinho Pro DJ Suat e pro DJ Mineirinho Vem as, vem as, vem as novinha Vai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai Vem por cima da piroca que eu faço sua alegria Vem por cima da piroca que eu faço sua alegria Aqui se envolver com a tropa dos piroca invenizada Vai, safada, vem na vara Se trombar com o Mineirinho vai tomar um pente entrembado Vai, safada, vem na vara Vai, safada, vem na vara Aqui, 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 aqui no subaco Tá, browcai, tá,잖아요, tô, 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 hum, Jira do Natal Tchau, tchau.